Tá no saque agora a Mara. Saca pra cima da Taizinha, Dani Lins pelo meio, Maiane não derrubou, contra-ataque do Pinheiros, vem do fundo a Paula, defesaça da Leia. Dani Lins chamando a Sabrina na diagonal, defesa da Maiane, Mara no levantamento, Ednara de novo o ponto do Pinheiros. Ednara tá bom, hein? 2x1 pra equipe da casa, fofão. Sem dúvida, a gente sempre chama atenção, que é a jogadora que crescendo muito a cada parte. Recepção da Paula, Nayane com Thalia, o que fez a Karina agora, Sabrina defendeu a bola da Mara, Taizinha, ela mesma cobre, vai ter que atacar mais uma, largou, Thalia na cobertura. Naiane com Ednara, toca no bloqueio, vai embora. Oitavo ponto do Pinheiros. Aí o Pinheiros perdeu a primeira oportunidade ali com a bola de cheque da Mara, mas conseguiu se organizar ali, um bom levantamento da Nayane. Ednara muito eficiente ali, explorando o bloqueio. Saque da Mara, Taizinha, bota na mão da Dani, de segunda, de segunda. É, e o Bacilieri cobrou ali mais atenção da Mara, né? Porque, fofão, foi longa essa bola da Dani, né? É, ela sacou e entrou em pé, né? Tá sacando a Mayane, 25 anos, 1,85m, nasceu em Resende, no Rio de Janeiro. Sacou na Paula, Nayane com passe na mão, tem China pra Andressa, grande, defesa da Dani. Mayhara levanta, vem Karina, e cobertura da Thalia. Bola que vai voltar de graça, Sabrina na mão da Dani, Mayhara, defesaça da Amanda, Nayane com Ednara, pontaço do Pinheiros. É, parece que a chamada aí do Bacilieri no segundo pedido de tempo deu resultado. Com certeza, chamar a atenção, estar mais atenta, mais ligado, ótimas defesas. Importante essa organização de contra-ataque, e foi muito bem agora aqui do Pinheiros. Sacando o Dani. Paula, agora a Nayane tem que levantar de manchete. Que bola da Nayane! Fofão, fofão, fala você, porque eu tô aqui aplaudindo. Não, sensacional, né, Nayane? Uma bola difícil de costa, de manchete, chegou precisa ali. Ótimo levantamento. Recepção da Sabrina, Dani, com Mayhara. E o set acabou, a vitória do César e Vôleibauru. 25 a 20, as visitantes largam na frente. E um primeiro set de bom nível, né? Mais um levantamento perfeito aí da Dani Lins e a Mayhara. Começando então o segundo set, saque da Karina. Recepção da Paula na mão da Nayane. Solta no meio, Mara, defesa da Leia. Bola volta de graça, Nayane. Entrava de rede com Thalia. E a Fica no bloqueio! Primeiro ponto de bloqueio do jogo. É, e faltou um pouco de capricho da Mara, né? Acabou tirando a bola da rede. Acabou fazendo com que a Nayane só tivesse uma bola. E a cobertura falhou também do Pires. Da própria Mara. Thaisinha bota na mão da Dani. Thaisinha na entrada de rede. Fica no bloqueio! Desce Thaisinha! É, os bloqueios resolveram aparecer no segundo set, logo no início da parcial. Thaisinha na recepção. Dani com Mayhara. Que velocidade linda a combinação. Grande saque agora da Dani. Vai abrindo, vai abrindo. Logo no começo do set, o Sérgio Vôleibar. Quatro pontos de vantagem no brilho da Dani Lins. Nessa partida, a Ananda. Recepção da Thalia. Nayane chamando a Ednara. Largou. Cobertura da Sabrina. Dani Lins salvou a Amanda. Nayane! Fantástica! Mais um lance sensacional da Nayane. Agora, uma bola de toque lá na posição 5. A Leia só observou. Saca a Nayane. E a recepção da Sabrina é pra ela na saída de rede grande. Defesa da Amanda. Nayane com a Ednara. Fica no bloqueio! Desce, Ednara! E eu tenho a impressão que foi a Karina, hein? É, Karina fecha a porta da Ednara. A Leia na recepção, botando na mão da Nayane. Ednara bloqueada. Nayane repete pra Ednara. Aula Mor foi lá conferir. Alguém gritou fora. Ednara de novo! Precisou atacar três a Ednara. Dessa vez foram três ataques, né? No seu forte ali do ataque. Defesa bem posicionada do SESI, mas na terceira ali ela conseguiu colocar no chão. A vida do SESI Bauru nesse momento, marcando a principal atacante aí que tá encontrando dificuldade. E o nosso querido Johnny Katayama interage aqui com a hashtag Canal Vôlei Brasil. Cinco pontos já pra Dani Lins, pontuando em todos os fundamentos, né? Saque, bloqueio e ataque. Sacou a Taizinha. Rose soltando pra Carolina Grossi. Que defesa da Leia na paralela. Dani com a Karina. Fica no bloqueio! É um ponto importante pro Pinheiros, o décimo sétimo. É um ponto pra crescer. Tem que acreditar um pouquinho mais, a Leia bem posicionada. Bloqueio alto aqui, então o Pinheiros tem que acreditar um pouquinho mais nesse set. No 25x13, no terceiro set, 2x1 pra equipe carioca. Leia. Dani Lins! Fantástica! Olha se a gente fizer um clipe aí da Nayane e da Dani. Lances espetaculares das duas, hein, fofão? É, elas estão com um repertório fortíssimo aqui. Conseguindo fazer jogadas incríveis nessa partida de hoje. Karina, bom saque na Amanda. Nayane, que é isso! E bola da Nayane pra Ednara. 21º ponto do Pinheiros, tô falando. As duas estão gastando hoje. É, a gente vê a Dani de um lado, vem a Nayane e faz as suas jogadas do outro. Vai a Parise de novo. Outro bom saque na Taizinha. Dani. Taizinha contra o triplo do Pinheiros. A Nayane cobriu. É bola pra Ednara. Tem bloqueio. Funcionou a cobertura da Parise. E Ednara fica no bloqueio. O SESI vôlei Bauru abre 2x0. Mairara, Mairara botando a Ednara pra descer. Que coisa, hein? Olha a decepção da Parise e a Lina. Recepção ruim da Karina. Vai voltar de graça. Andressa. Nayane de segunda. É o melhor início de sete do Pinheiros, hein, fofão? Sem dúvida. O sete que ele está vindo com uma pressão forte ali. Não começou bem nenhum dos setes. Primeira vez que consegue. Manda na recepção. Nayane, que bolaça de segunda. E é interessante que as duas levantadoras não repetem a mesma largada, né? É pro fundo, é pra frente, é pra Thais. Então, o bloqueio fica ali perdidinho na marcação. Saque vem pra cima da Thaisinha. Tani, Karina. Um gol! Gasso da Ednara. Espetacular no simples. Décimo segundo ponto do Pinheiros. Esse foi o bloqueio lindo da Ednara. Fechou bem a marcação ali dessa planta. Saque na Karina. Ananda, Jaqueline teve defesa. A bola voltou. Jaqueline já estava comemorando. É bola pra ela de novo! Agora pode comemorar. Não é, pode. Que susto, hein? Vamos esperar a bola cair no chão. A gente estava virando de costa. A cara salvou muito bem a bola ali. Mas a Jaque, contra-ataque, definiu melhor. Viagem da Thaisinha. Recepção da Thalia. É pra ela. Thalia bloqueada! Vibra muito a Karina! E o Fluminense fechou o jogo pra cima do São Caetano. 3x7x1 com 25x16 no quarto sete. Sacou a Sabrina. Thalia falhou. Bem demais a Nayane amortecendo o ataque da Mayhara. Mara, que defesa foi essa da Letícia. Vem Sabrina pra empurrar. Tem bloqueio. Nayane! Fantástica a Nayane! Já começou quando ela amorteceu a bola da Mayhara. Nayane ali conseguindo fazer esse ponto importante. Vacilou um pouco ali a equipe do SESI Baru. 5x19. O Pinheiro sobrevive e força o quarto sete. De novo pra você o erro da Dani. Dani Lins. Recepção da Amanda. Mara. Edinara na diagonal. Defendeu Sabrina. Jaque só largou. Amanda defendeu. Edinara toca no bloqueio. Abertura da Thaisinha. Dani na entrada de rede. Sabrina. Agora quem defende é a Thalia. Nayane com Edinara na diagonal. A Thaisinha vai chegar. Mais uma defesa da Sabrina. Letícia joga de graça. Mara na mão da Nayane. E bola pra Edinara. Largadinha não cai. Sabrina tá lá. Dani Lins chama na pipe. A Thaisinha meia batida bloqueada. Um dos melhores ralis no jogo. E termina com o ponto de bloqueio do Pinheiros. Fofão. É um rali muito bom agora nesse quarto sete. Muitas defesas importantes ali. A Mara tava bem atenta nessa marcação da Thaisinha. Não vem fazendo um quarto sete muito bom. Precisa muito dela. É mais amada. Sacou a Paula. Thaisinha bota na mão da Dani. Lorena bloqueada. Thaisinha cobre. Lorena é quem levanta. Se ajusta a Sabrina. Defesa da Edinara. Nayane com Edinara. Dani Lins na defesa. Letícia levanta. Thaisinha vem do fundo. Bloqueada de novo. Passa a frente o Pinheiros. Décimo ponto. Superliga feminina. 1xbet aqui na Enesportes mudando o jogo. Saque da Nayane. Sabrina na recepção. É pra ela na entrada de rede. Amortece no bloqueio. Olha o contra-ataque do Pinheiros. Edinara toca no bloqueio. Sai daí que vier que chegou a Letícia. Jaqueline. Uma defesaça da Amanda. Nayane de Manchete. Paula. Que cobertura foi essa da Edinara? Vem a Paula de novo na diagonal. Letícia pegou mais uma. Dani na pipe. Thaisinha fica no bloqueio. Alisaço. E o Pinheiros marca o vigésimo primeiro ponto. Espetacular. E o Pinheiros muito bem nesse 4x7, né? Que mudança. Entrou dentro de quadro, não deixando o sete. Nayane. Tacando na Mayane. Dani Linza. Nayane tava lá. Amanda. Edinara inteligentemente dá um tapa pra cima do bloqueio. Edinara agora na potência. Jaqueline cobre. É bola de fundo meio. Thaisinha larga. E cobertura da Nayane. Ali assalta o braço. Dá fundo. Cerco pro Pinheiros. Tem o set point. E o profeta do vôlei, né? Aquilo que apareceu lá no início do jogo, né? Estão prevendo aí um jogo de 5x7, hein? Nayane mais uma vez. Nayane. Dani de manchete. Sabrina. Defesa da Thalia. Nayane de manchete. Edinara fecha o sete. Com requites de crueldade, hein? Que bola de manchete da Nayane. 25 para o Pinheiros. Dv6 para o SESI. Vôleibar o Luta. Tudo igual no Henrique Villaboim. Vamos pra definição no quinto sete. Edinara, hein? Edinara fechando a parcial. Bora pros números. E saque sensacional. Mais um da Andressa. Maihara empurra no bloqueio. Nayane salva. Andressa. Pega na rede. Danilin salva. Sabrina ataca. Tem bloqueio. Maihara. Bola de cheque da Paula. Não cai. Que jogo é esse? Taizinha numa bola espetacular. Um dos pontos mais inacreditáveis do campeonato. E foi da Taizinha. Fofão. Parecia tênis. Essa ela veio ignorando o bloqueio. Tava precisando de um ataque desse. Para a Taizinha. O Varueri, Minas e Macaé. Já havia defendido o Pinheiros de 2011 a 2014. Sacou na Karina. É bola para a Taizinha. Fica no bloqueio. Mara, Mara. Mara fecha a porta e bota a Taizinha para descer. 9 a 6. Pinheiros, 33 de uma tarde. Como a Mara cresceu no bloqueio. Participando, fazendo pontos importantes ali. Mais uma vez o bloqueio em cima da Taizinha. Com bastante dificuldade de definir o ponto. Nayane pressionando a Taizinha. Lorena na China. Que defesa da Amanda. Edinar. A bola, a bola. Olha o Pinheiros aí. 10 a 6. E essa defesa da Amanda é sensacional. O time todo ainda ali com ela. Fibra, porque sabe que foi a partir dela ali que foi feito esse ponto aí. O décimo ponto que o Taipé. E essa defesa da Paula, Nayane, Ednara, toca no bloqueio, vai embora. Tinha que ser com ela. Ednara fecha o jogo. Uma virada gigantesca do Pinheiros. 3 sets a 2. 20, 25, 23, 25, 25, 19, 25, 16 e 15. 9.